Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 22 minutos, muitíssimo obrigado pela tua audiência nos quatro cantos da cidade de Manaus e também em todo o interior do Amazonas, aquele abraço. O meu bom dia também especial vai para a nossa diretora, diretora? Muito bom dia diretora! Cadê? Cadê a música dela, Ricardinho? Aumenta essa música, gente! É, diretora, um beijo no seu coração, diretora. Amo muito, viu? Amo muito. Gente, é o seguinte, você quer ganhar, hoje tem o nosso agora premiado das lojas de variedade Salmo 91, tem sempre um aperto de você. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus e nós temos esse grill. Olha que bacana! Quer ganhar esse grill para você fazer aí um franguinho, uma carne, né? Esquentar aí aquele pãozinho de manhã, à tarde ou à noite. Sanduíche também, aquele famoso ataque da geladeira na madrugada. Você pode esquentar tudo isso aqui no grill da loja de variedade Salmo 91, que é o agora premiado de hoje. Então ligue e participe. Quem sabe não é você que está do outro lado aí me assistindo que vai ganhar esse grill de hoje, tá bom? Agora a Márcia tem uma convidada muito especial no programa de hoje. Márcia! Tenho! Tenho uma convidada muito especial, mas eu também quero mandar um beijo para a diretora. Por favor, solte a música. A música. Não posso ficar para trás, tá naqueles ridículos. Ridículo, tá? Vamos mandar adeusa, um beijo, tá? A pessoa fica nove meses tentando... Olha, aí o pessoal já diz aqui, tem outra deusa do teu lado também. Esse pessoal não dá sopa, a gente não pode dar confiança para esse povo. Deusa... Aí a mãe fica nove meses escolhendo a Linilza e o outro só chama de deusa. É uma coisa. Ó, a deusa que está aqui do meu lado é a secretária de Juventude, Esporte e Lazer, Janaína. Tudo bom, Janaína? Tudo bem, é muito obrigada. Janaína Chagas, tudo bem? Te chamam de deusa por aí? Não. É a primeira vez? De deusa é a primeira vez. É a primeira vez? Depois você vai lá dentro do suíte, quando você for tirar o microfone e pergunta, Ricardinho, quem foi que me chamou de deusa aqui? Quero saber, quero descobrir, para dar um abraço, né? Porque quer queira, quer não, deusa é uma boa qualidade, né? Diz isso, dá um abraço e amanhã eu disse que foi para apanhar em casa. Mentira, não vou dizer, porque o que acontece aqui, o que acontece no agora, fica no agora. E o que acontece na balada, fica na balada. Aplausos. Diz isso para o Jonathan, mentira, o Jonathan sempre leva a culpa, o Jonathan é nosso parceiro, ele sempre leva a culpa de tudo. A gente começa a entrevista descontraída, porque a gente vai falar de atividade física, e atividade física tem que ter esse clima, né? Esse clima descontraído, né secretária? Sem dúvida, atividade física, esportiva, é sempre um motivo de alegria e de lazer, né, para todos. Então é sempre bom estar nesse clima sorridente, é muito melhor estar no clima alegre do que no clima triste, ainda mais. No clima chato, né? Com certeza. E não tem tempo ruim na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, né? Tem não. A gente, o negócio está pegando fogo e a gente está jogando água para fazer o negócio acontecer de forma alegre. A gente aproveita e faz um polistinelo também, embastado, né? É isso aí. Vai ter atividade esportiva para deficientes e grávidas nos dois centros de convivência da família. Me conta, como é que faz para a pessoa se inscrever? Então, pela primeira vez, né, a gente abre a SEGEL, o governo do estado do Amazonas, preocupada mesmo com a inclusão das pessoas com deficiência, a gente abriu essas 100 vagas nos dois maiores centros de convivência da família, que é o Madalena Acidal, no Santo Antônio, e no Padre Pedro, na Cidade Nova. Então, também para grávidas, né? Então, quem desejar se inscrever, as vagas são limitadas, corra, que são apenas 100 vagas. Exato. Nos dois centros? Nos dois centros. E aí a pessoa pode ir até lá no horário comercial e no Pedro Paulo, no Padre Pedro, pode ir um pouquinho à noite, que a gente também, inclusive, ampliou os horários, que nós estamos aumentando mais de 5 mil vagas de atendimentos e de atividades físicas, de uma forma geral, nesses centros de convivência. Então, ampliamos os horários dos centros de convivência, de atuação da SEGEL, para que pudéssemos atender mais 5 mil vagas de atividades físicas para a população. Para a população, no geral, e eu sempre digo isso aqui no nosso programa da comunidade, que se todo jovem, se a grávida começar a praticar atividade física, ela com certeza absoluta vai querer que o seu filho, aquele que está ali prestando a SEGEL, que está no forninho, o pãozinho que está no forninho, quando virar pão, quando sair, ela vai também incluir, vai também levar para o centro de convivência para poder praticar atividade física, né? É uma forma de trazer o jovem para perto do bem. Sem dúvida, o esporte, a atividade física, de uma maneira geral, ela gera alegria, ela gera união, gera solidariedade e tira realmente o jovem, a criança, de momentos ociosos, que muitas vezes geram a vulnerabilidade, né? Então, acredito que essas 5 mil vagas, elas devam ser preenchidas por toda a família, não só por jovens e crianças, mas por adultos, idosos, que realmente é um centro de convivência da família e o esporte é mais uma atividade de lazer de família, né? E que realmente agrega e eu tenho certeza que vai poder atender muita gente aí da periferia, dos bairros que estavam ociosos e agora tem a oportunidade de praticar essa atividade. Das pessoas lá da zona centro-oeste, da zona oeste, que é do Santo Antônio, e lá da zona norte, que é onde fica o Padre Pedro. E é interessante porque todo mundo diz, eu não tenho tempo, eu não tenho oportunidade, eu não tenho dinheiro para pagar, uma academia, não tem nada disso. A única necessidade para se inscrever nesses dois centros de convivência é ter a documentação, né? RG, CPF... Exatamente, lá o do médico, de que é apto a atividade física. E é muito simples, basta ir realmente até o centro de convivência e se inscrever. E vai rápido, por favor, porque tem poucas vagas e eu tenho certeza que quem se inscrever vai ficar muito feliz. Olha, eu vou dizer... Vou dizer aqui bem baixinho para você os horários de inscrição, que é para você correr logo. Lá no Padre Pedro o atendimento vai ser de 8 às 5 da tarde e no Madalena Arcidal das 7 às 9 da noite. Ou seja, corre que o pessoal está atendendo lá. Então leva logo a foto 3x4, duas fotos, tá? RG, CPF, comprovante de residência e laudo médico. Quem não tem laudo médico faz como, gente? Na prefeitura eles distribuem esse laudo médico? Sim, é o laudo normal, eles precisam ir até o médico e fazer um pequeno check-upzinho para ver se está apto a fazer atividade física. Se não tem nenhuma doença grave que possa ter algum problema. Lembrando que hipertensão não impede ninguém de praticar atividade física. Diabetes também não, muito pelo contrário. Quem pratica atividade física tem uma diminuição significativa na glicose do sangue. É importante que se diga isso. Sem dúvida, glicose é a geração de saúde, né? A questão da atividade física é importantíssima para a saúde. À medida que você pratica atividade física regular, acompanhada por profissionais, que é o que acontece nos nossos centros de convivência, você tem uma diminuição significativa em relação aos riscos de doenças graves, em relação à hipertensão, em relação inclusive à diabetes, que tem uma indicação muito grande de caminhadas, caminhadas orientadas e etc. Então é uma geração de saúde. E quando você coloca atividade física na sua vida, você automaticamente também já arruma comida, tá? Porque você não ficou se matando lá caminhando, vai comer besteira depois. Tem uma outra boa notícia também que a gente quer trazer aqui para quem já está com os forninhos criados e nascidos, que são as inscrições para as escolinhas esportivas que começam hoje também, recomeçaram, né? E vão até o dia 9. Exato. Estão recomeçando, nós estamos ampliando também, aumentando as vagas de modalidade dentro da Vila Olímpica. Nosso objetivo realmente, além de aumentar as modalidades de atividades esportivas de futsal, vôlei, basquete, nós também estamos incluindo PCDs, que são as pessoas com deficiência. São cinco modalidades exclusivas para pessoas com deficiência. De uma forma geral, de 7 a 17 anos, como as pessoas com deficiência, nós temos uma quantidade menor no sentido de atendimento do público, nós podemos ampliar aí as idades. E aí nós temos o vôleibol sentado, nós temos o futebol de 5. Mas são diversas modalidades e as pessoas também podem ir com essa mesma documentação, inclusive a declaração escolar, porque elas precisam estar vinculadas à escola, às de 7 a 17 anos. E aí se inscreve na Vila Olímpica de 8 às 17 horas, no horário comercial. Tá bom, muito obrigada, secretária, por ter vindo. Pode vir sempre, tá? Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre que desejarem. E lembrando que a atividade física, ela ativa a serotonina, que é a felicidade, né? O hormônio da felicidade. É porque ela vai ter vindo desse jeito. Então é importante dizer que estão todos convidados para participarem dessas modalidades na Vila Olímpica, traga o seu filho e também nos centros de convivência, que vai ser um prazer tê-los praticando atividades físicas. Muito obrigada. Olha, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente segue aqui com a nossa programação, são 11 horas e 32 minutos. Enquanto isso, a Janina vai levantar para descobrir quem foi que chamou ela de deusa lá atrás. Não sei, pessoal, que vai ter que se ajeitar. E o Bruno, que já está aqui na minha lateral, aqui, olha, na minha orelha esquerda, vai trazer uma dica para a gente. Bruninho, qual é a dica? Deixa comigo. E olha só, minha gente, eu tenho um recado para você. O consórcio Honda é fácil e funciona. É tão fácil e funciona que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são pelo consórcio. Para você ter ideia, mais de 5 milhões de motos já foram entregues e todo mês mais de 35 mil consumidores são contemplados. As parcelas são acessíveis. Você sabia que com apenas R$ 189,00 por mês, você pode ter uma Honda CG 160 Titan? É, só com o consórcio Honda você tem à sua disposição centenas de concessionárias em todo o Brasil. Além da solidez que só o consórcio Honda pode oferecer. Viu como é fácil e funciona? Então procure já uma concessionária Honda mais perto de você. Ou acesse agora mesmo o site www.consórcioronda.com.br e veja você também como o consórcio Honda é fácil e funciona. Muito obrigado, Bruno. Depois essa dica é imperdível, né? E aí, Márcia, é o seguinte. Está acontecendo na cidade quase comum, né? Comum. É a questão daquelas saídinhas e chegadinha aos bancos. E essa chegadinha, inclusive, a gente aprendeu com a Nilza aqui que disse que era chegadinha, que é aquela famosa história do empresário, daquela pessoa que é dona de uma empresa que tem o dinheiro para depositar no banco e acaba levando aquele monte de banco. Está chegando no banco e, infelizmente, já tem gente informada, né? É, que aí os... Os criminosos, né? Os criminosos, o pessoal do mal, passa todas as informações em relação aos empresários. Olha, esse empresário aí está com dinheiro, esse empresário está fazendo depósito, esse empresário está carregando uma quantia muito grande de dinheiro. Ou na saída quando alguém tira. E na saída também, que fica alguém no banco, só observando, de olho e passando todas as informações. Então, nós vamos acompanhar essa reportagem da Marquinhos e Pereira agora no programa da comunidade. Fila na porta do banco, bem cedo. Gente com bolsa, documento, dinheiro, nem deveria ser assim. Mas não tem como ficar aqui tranquilo. O seu José até tenta, né, seu José? Me andam com cuidado, que o professor quer ver. E é que o olho um lado e o outro percebe, né? Porque a gente tem que estar atento, né, mano? Não dá pra descuidar mesmo. Golpes dentro e fora dos bancos estão na mira dos policiais. O mais comum, conhecido como saídinha de banco, é a especialidade de quadrilhas cada vez mais organizadas, que desafiam a polícia. As vítimas nem imaginam, mas tudo começa aqui dentro da agência. Elas são observadas o tempo inteiro pelos criminosos, que se dividem e tem apoio de gente lá fora. Geralmente são pessoas bem vestidas, que você não percebe nenhum tipo de suspeição. Então ele vai estar na fila do banco, como se fosse pra pagar uma conta. Ele vai estar na fila do caixa e ele vai estar ali procurando uma vítima. A polícia orienta quem vai ao banco a tomar alguns cuidados. Não sacar grandes quantias, evitar contato físico com quem não conhece, não contar dinheiro na frente de outras pessoas. Se perceber que alguém que estava na fila saiu imediatamente para seguir você, fique dentro do banco e ligue para o 190. Olha, eu vejo quem está por perto, se tem alguma coisa suspeita, se tem alguém próximo que eu tenha... E outra coisa, eu entro no banco e não fico aqui para fora, fico sempre lá dentro. Sempre é bom saber quem está vindo atrás, quem está atrás, quem está ao lado, entendeu? E ir atento com a bolsa. Na fila ninguém sabe quem é quem. A grande sacada deles é se misturar no meio do público. Então ele vai fingir que vai sacar um dinheiro e vai estar do lado do caixa. Todo tempo ele vai tentar encontrar alguém que está efetuando um grande saque, para depois passar uma ligação para a quadrilha que está aqui fora, ou então ele já sair junto com você e efetuar esse roubo. A Secretaria de Segurança Pública ainda não tem dados sobre os golpes de saídinha de banco aplicados este ano. O caso mais recente envolveu um empresário que acabou baleado em frente a uma agência bancária na Cidade Nova, Zona Norte. Ele chegou a conversar com um mototaxista que ajudou o assaltante a fugir. E os criminosos também agem no interior do Estado. Em Humaitá, sul do Amazonas, essa mulher foi presa acusada de roubar mil reais de uma idosa de 70 anos. Também no golpe de saídinha de banco. A onda de assaltos também preocupa o sindicato dos bancários. Temos questão de não poder usar os celulares lá dentro. Então isso os bancos não coíbe, não faz uma fiscalização mais acerrada com relação a isso. Os biombos, muitas das vezes, se você olhar, alguns deles são transparentes. Então dá para ver o que está acontecendo nos caixas. Então nós temos a preocupação sim com relação à segurança bancária. E essa questão da saídinha dos bancos, como a gente já falou anteriormente, os banqueiros insistem em dizer que isso é questão de segurança pública. A rede bancária do Estado tem 3.500 funcionários. O sindicato já pediu aos empresários para que discutam com o sistema de segurança pública como resolver o problema. Resolver o problema e também você tomar os devidos cuidados. Na hora que você está em uma fila de um caixa eletrônico, se a pessoa se aproxima muito de você, olhando as suas informações sendo digitadas, informações, olha, você sabe como é que é essa operação? Você sabe se meu cartão... Procure... Ignore a pessoa. Olha, procure alguém do banco. E se foi um horário que você... Você viu aí naquele vendedor de salgado, ele deixou o salgado, mas a grana ele levou. Mas estava se passando pelo vendedor de salgado e passando todas as informações. Dentro do banco também tem aquelas pessoas que ficam só prestando atenção no que você está fazendo, se está sacando, se está depositando. Então tome muito cuidado. A Marquinhos foi muito feliz em ter dado essas dicas importantes para você. Na chegada ou na saída do banco, fique atento. Não faça grandes saques. Não coloque dinheiro. Ah, mas eu escondo o dinheiro. Não tem essa não, viu? Porque eles estão de olho no que você está carregando. Com relação aos empresários, os empresários têm uma forma de pedir a determinado serviço de segurança armada para fazer o depósito do dinheiro. Tem serviços assim. Não precisa você ir do próprio carro levando uma grande quantidade de dinheiro. E com relação à pessoa física, nós aqui somos cidadãos, nada de fazer grandes saques, gente. Não existe. Hoje tem uma série de recursos de internet, de recursos digitais, para você não precisar fazer grandes saques. Mas o cartão de débito... Débito, faz uma diferença. E é seguro, cartão de débito. Pague tudo com débito. Pronto. 11 horas e 39 minutos. Às vezes eu não tenho R$2 nem para dar para o menino do carro, viu? É, passa no débito. Tanto eu não tenho dinheiro na carteira para poder... Tem gente que guarda carro já com a maquineta, viu? É, é. Olha, você que está aí do outro lado agora vai conhecer uma comunidade que parou no tempo. A comunidade Santa Luzia, na fronteira dos municípios do Careiro e Altas Mirim. As obras estão paradas há mais de cinco anos. Não tem dinheiro, Emerson? Tem. Só que esse dinheiro foi para outro lugar. Porque tem um rombo de mais de um milhão de reais aí registrado, segundo o Vanderlei Modesto, que ele traz agora esses detalhes para a gente, que é o Homem do Sapato Azul, que traz as informações para a gente do nosso interior do Estado. O tempo está fechado para a corrupção no Brasil. Nos quatro cantos do país, a casa caiu para muita gente que gastou dinheiro público e não prestou contas. Aqui no Amazonas, não é diferente. Nossa equipe de reportagem tem percorrido vários municípios com uma pergunta. Onde está sendo investido o dinheiro público? É o que você confere nessa reportagem. Estamos deixando a capital do Amazonas. Vamos extinguar os rios da Amazônia. Vamos passar pela verdadeira maravilha do mundo, o Encontro das Águas. E aí vamos enfrentar 23 quilômetros pela BR-319. Depois vamos entrar 22 quilômetros pela rodovia que liga Manaus ao município de Autazes. E aí vamos chegar até a comunidade de Santa Luzia. A santa que protege os olhos, mas que tem muita gente precisando ver o que está acontecendo em Santa Luzia. Aliás, essa comunidade é a maior produtora de abacaxi da região norte. Mas desde 2008, a fábrica de abacaxi está parada. Aliás, a fábrica nunca funcionou. E os produtores estão clamando pelo poder público para que dêem uma olhada para aqueles agricultores que estão enfrentando muita dificuldade. É para lá que nós vamos agora. Depois de uma hora de viagem, chegamos à comunidade Santa Luzia. E nos deparamos com situações estarecedoras. A quadra da Escola Municipal Maria da Conceição Silva Coutinho, avaliada em R$ 500 mil, construída em 2012, até hoje não está funcionando. Não foi inaugurada. É lamentável, até porque nós temos esse empreendimento, nesse valor. E o tempo foi embora e hoje eu acredito que não dá mais para reconstruir em cima desse valor. Então, para mim é uma grande decepção, né? A comunidade Santa Luzia é a segunda produtora de abacaxi do Estado. A fábrica de doce e iogurte de abacaxi foi construída em 2007 e até hoje não foi inaugurada. Na época que veio o projeto para cá, teve agricultor nosso que plantaram roçado já na esperança de produzir para a agroindústria. E até hoje essa agroindústria nunca saiu. Você pode estar perguntando o que eu estou fazendo aqui. Eu estou no ramal que dá acesso à comunidade Santa Luzia. Por que eu estou cavando? Eu estou atrás de R$ 704 mil, que era para ser usado nesse ramal. E no entanto, o que eu tenho encontrado aqui é muita lama. e o difícil acesso. Seu Ismael, cadê os R$ 704 mil? Era isso que nós queríamos saber, para onde que foi esses R$ 704 mil? E o que que dizem? O que que dizem é que não estava no contrato essa parte aqui, que não foi no orçamento. E onde é que está o dinheiro? Não sei. Onde está o dinheiro? 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 foi inaugurada, aliás, começou a ser construída em 2012, e até hoje não foi concluída. Automaticamente, Modesto, é o seguinte, aqui tinha uma placa de quase 600 mil reais, escrito ali, ela desapareceu para ser inaugurada com 180 dias. Agora ninguém não sabe qual é esse dia, ninguém não sabe qual é o ano, e ninguém nem sabe qual é o mês. O ilustre, excelentíssimo senhor Pedro Duarte Guedes, o prefeito que se passou, ele está trabalhando aqui. Diz o construtor por nome Felipe, é ele que está comandando, está mandando, comprando material para inaugurar obra que se... Não era para ser o prefeito? Automaticamente, ninguém não sabe disso, tem um ditado que aonde vai o dinheiro, é pelo ralo. E a música atual, né? A música que tocou de fundo aí é bem atual, bem atual em relação a essa vergonha que está acontecendo. Que o Brasil inteiro está enfrentando, o Brasil inteiro, todo mundo passa por crise, o mundo inteiro passou por crise. Por que a gente não consegue sair dessa crise? Porque, infelizmente, os nossos políticos, que eu estou falando, não estou falando estadual não, hein? Quero deixar claro, os políticos, alguns se salvam, mas são envolvidos sempre em escândalos, em confusão, e nessa história toda que a gente está vendo aí no Brasil inteiro, e noticiado todos os dias aí nos nossos telejornais. Infelizmente, é uma tristeza. E a população sofrendo, né? É que sofre. Sofrendo, sem UBS, sem uma rua para você transitar. É um absurdo, gente, um absurdo, vergonha. 11 horas e 45 minutos, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente tem o nosso quadro Agora Tô Chique. Isso, com grandes dicas aí do nosso Jean, já está aqui no estúdio, daqui a pouquinho no programa da comunidade. Fique aí, não sai daqui não.